Então, o que aconteceu? A gente tá procurando as dunas, só que a gente tá meio que perdido. Fala, galera! A gente está indo pra Garopaba hoje, pra ir na Praia do Rosa, ferrugem, ouvidor vermelho, enfim. Vamos dar uma olhada lá, a gente nunca foi, então vai ser um tour. Hoje a gente tá com mais gente, não é só eu e o Otávio. Agora a gente tem o Will e a namorada dele, a Isa. Olha o tempo. Tá de boa, na real. Previsão é na chuva, mas vamos ver. Continue em Avenida Marginal Oeste por 800 metros. Música Fala aí, Isa. Oi! Que que é isso, Will? Ai meu Deus! Eu sou mais da forte. Eu vou cair, Willi. Chegamos aqui em Garopaba, aqui no camping. E o Willi é massa, cara. Olha só, é grande. Música Fala, Paz. Olha aí, já montamos. Tá na mesma coisa de sempre, né? Mesma estrutura de sempre. Fala galera, a gente chegou aqui no camping, a gente já montou a barraca. Na verdade a gente chegou aqui bem tarde, então só deu tempo de montar as coisas e fazer a comida. E agora a gente vai visitar as praias, vamos dar uma olhada como que é. Música Da um oi. Tô, rapaz. Fala aí, como tá a sua experiência aí? Tô, divertido. Agora estou descido, mano. Pois é, uma escadinha natural. Opa. Então, tem pra lá. E tem pra lá. É, vamos subir então. Música 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 Oi, tudo bem com vocês? Tudo certo e com vocês? Tão aí? Quase que eu perdi minha lente, cara. Tá ligado com uma musiquinha do rock. Música 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 Já tomou banho, mano. Contaca. Já. Onde quer.